Chama Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo com meu Polão 2008, brabo, na área Estamos voltando com os carros vlog pesado de Polo 2008, cara Nossa, o bagulho tá brabo, rapaziada E tá chamando dessa vez, 2022, a gente já começou como? Trazendo vários projetos, desde de Aerofoli feita Mano, vamos sair no carro vlog, esse capizão já berrando, o carro tá ligado Bora sair no carro vlog, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho Compartilha o máximo, rapaziada, fortaleça essa caminhada nossa aqui no canal Mano, isso aí vai ajudar demais Compartilha pra 10 amigos seus, mano, ajuda essa caminhada nossa aí, filho Você é louco, chama Bora pra casa, né? Bora chamar Viemos aqui num lugar top aqui gravar uns vídeos Agora estamos voltando pra casa Chamando, filho, de Polo Pra quem curte Os projetos não param Os projetos tão vindo pesado Os carros vlog de Polo em 2022 começou como, filho? Já vindo, já estralando Chamando atenção demais, filho Onde passa, o pessoal fica olhando Não acredita Fala, pô, esse moleque é louco, cara Olha o projeto que o cara lançou no carro O moleque colocou esse capo daquele tamanho Que é uma boca gigante Pintou os bagulho da roda Pintou o bagulho lá de dentro Você é louco, o moleque é louco Os tiozinhos ficam loucos com nós, filho Você é louco, mas não é feliz assim? Fazer o quê? Não é feliz assim, mano Não tem essa Não tem essa, cara Minha felicidade é essa Então, mano Eu tô no meu momento feliz Eu acho que muitos não vão curtir, né, velho? Muitas pessoas já chegam desmerecendo a gente Nem assiste o vídeo Nem sabe a ideia que a gente tem pra passar A pessoa já vem já dando porrada na minha cara É assim mesmo, né? Uns gostam, outros não Mas eu faço porque me faz bem, mano Eu sim me sinto bem Isso daqui já me tirou Vários momentos difíceis Da minha vida, mano Entendeu? Muitos falam, ô garra Mas e aí, mano O carro te tirou dos momentos difíceis da sua vida? Cara O carro me ajudou bastante, velho Sabe? Trazendo os projetos Pintura Nossa, mano Um monte de coisa Me ajudou demais Esse tiozinho já ficou doiando ali, filho Choque A chuva tá vindo ali pra frente Mas sério Esse projetão não para O carro tá ficando cada vez mais lindo Eu gosto, cara Eu tô achando lindo Porque, mano É o carro dos meus sonhos É um carro que eu sempre sonhei E é um carro que eu gosto muito, mano Muito demais Então eu não tenho porque Não gostar dos projetos que eu lanço, cara Todos os projetos foi sonho A gente tamo lançando de pouco em pouco O carro já vem estourando tudo, filho Empocando Se é louco, chama A chuvinha tá vindo como? Pesado É, rapaziada Muitos curte Muitos não curte Eu gosto muito do meu carro É um carro que me faz muito, muito bem É um carro que eu não tenho palavras pra Pra falar mal, né Os projetos que vem aí é Projetos que eu tenho desejo de fazer Vou e faço mesmo Não ligo pra críticas Críticas sempre vão ter Só que isso aí Não vai me abalar não, mano A chuvinha tá vindo pesada Ali pra frente Nossa, olha o cara Já falou que ia entrar Deu certo Entrou Aí no meio do caminho O cara decide Ah, não vou mais entrar não Vou virar Vou entrar na avenida Acho que muitos vai chegar assim Falando, ô cara Você não tá pisando nada no carro aí O carro tá parado, velho Cê é louco Pô, o combustível tá muito caro, rapaziada Falar pra vocês Nossa, não dá não Ficar pisando no carro toda hora aí 50 conto por dia Cê é louco Imagina Não tem que ganhar 5 mil Pra manter o carro Então nós andamos suavinho aí Pra manter o 50 conto aí Pelo menos uns 3 dias De vez em quando dá De vez em quando não dá não Mas Né, mano Olha o movimento Que é aqui Pô Não aguenta Depois desse carro Não é barco Se não for Fih Cê fica ali Moscando Fih Fih A CIDADE NOVA CIDADE NOVA Olha o Toninho da felicidade Ventinho, mó top de chuva, cê é louco Chama Nossa, só um zão de frente Nossa, não dá pra ver nada A CIDADE NOVA Pra muitos que curtem carro vlog, só chegar Tô deixando aquele likezão Fortalecendo Balançando a marcha lenta, só fazendo barulhão A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Amém. Chama no Spipuco. Ler que pai. Shama Você é louco, pai, o lesão brabo Rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha o máximo Isso aí fortalece demais, gente, nessa caminhada Morou? É nóis, meu Vamos junto, rapaziada, fui! É nóis, meu